Então vai, só vale o cara alternativo que a gente não usa, vai, vai. Eu vou Buck, eu vou de Buck. Eu vou de Montague. Eu vou de Montague. Eu vou de Montague, não, eu vou de Ikea. Estéreo, você tem ele de Ash, Estéreo. Eu vou de recruta com escudinho, ó. Eu vou de recruta com escudinho. Não, não, Glass não, não, escudão, 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 Estéreo. Vem ver escudinho, ver escudinho, Estéreo. Botanha, botanha. Os caras recrutam, gente, não é Border Ranger, é operador alternativo. Não, mas é diferente. Ô, reclama não, vai tomar no seu cu. Só reclama, parece uma velha, mano, parece um diário aí, velho. A gente não usa assim o que a gente usa. Eu vou gravar com outra galera, eu vou virar pirata. Precisamos encontrar a porta. Ah, eu vou de recruta, eu vou fazer o quê? Porra, tem um monte de classe estranha essas filhas da puta. Ah, montanha. E o que classe estranha é de ataque? Montanha, Buck e Q. Ah, montanha, é filho de recruta. Montanha e Q. Mas essa é a graça do Manny, filha da puta. Então, o que a gente pegou? Não, mas eu acho mais difícil jogar de recruta do que de montanha. Ah, eu vacilei, eu deveria ter ido de montanha mesmo. Na próxima eu vou de montanha. Ih, olá, pedindo desculpa, Buck e Q. Você viu? É, eu falei vacilei, não falei desculpa. Não, pede desculpa. Desculpa, desculpa, galera, desculpa. Ah, tá, porra. Porra, pede desculpa da torta direito aí, agora vai encher o saco. Não me estranha, né, Ratão? Foi mal, foi mal. Não é hack de não, gente. A mãe tá trabalhando com a casa, né, velho? Ih, olá, falando de mãe. Eu não quero deixar ele fazer live, não. Falei, claro, falou. Você não vai fazer live, não. Foi a mãe. Então... Vai por aí mesmo, Diriz. Vai dar merda, não. Olha lá, um cara, olha lá, olha lá. Olha lá, um cara, olha lá. Falei, gente, tá. Ninguém olhando o andar de cima, né? Tô dançando com ele, tá dançando com ele. Vai, tô estranhando, ele tá dançando comigo, ó. Ó, ó, ele dançando lá comigo, ó. Tô dançando a macarena com ele aí. Tô dançando, tô dançando, tô dançando. Lá, mandei o passeio, ele tá mandando também. Ó, nós dois mandando o passeio aqui, ó. Ele, deixa só assim. Correu, Dudu, correu, Dudu. Vai atrás dele, Dudu. Pira do corredor, Dudu. Pira do corredor. Ah, cai na trefe, mano. Ah, o cara te pegou. É pau do munição! Caralho. Nas costas aí, Dudu. Aonde, aonde, Dudu? Nas costas? Nas costas, na direita. Entrando na direita. Tem uma fronte. Tá nem tirando. Caralho, mano. Tá dando pra fazer live a 1440p agora no YouTube? Porra, morri da onde? Ah, o cara deu uma voltinha ali na escada, mano. Tem um Yeager na escada, cuidado, velho. Nossa, mas esse Yeager é muito ruim. Como é que eu morri pra esse cara, velho? Nossa, Patice, caralho. Tá bem que ele quitou. Tá, de onde eu morri, caralho? Tá bom demais, cara. Tá bom demais, cara. Tá na escada. Mano, esse cara tá jogando de controle, hein. Não, não, não emociona, hein. Nessa escadinha à sua esquerda aí, Drizzy. Caralho, na minha tela o Drizzy tá sem escudo. Que agonia. Cuidado que ele tá de 12, tá, Drizzy? Tá de 12. Podia tá de 25, eu vou comer ele. Tava na escadinha aí. Boa referência. Que isso? Nossa. Ele só virou a cabecinha. Ele virou a cabecinha. O que que faz? Eu só não entendi, eu achei que eu tinha caído. O Jock, eu tinha caído. Ele virou a cabecinha. Mano, esse cara, esse cara quando me matou, eu tava no canto matando a Froich, ele ficou mirando em mim 48 minutos pra me matar, velho. Não, eu só não entendi a virada de cabecinha dele. Ele só deu uma... Oh, e eu só... Não vai de alternativa, não? Milt. Milt, Tachanka. Eu vou de pulso. Vou de pulso, super alternativa, eu não cozei. Ah, esse cara é muito chato mesmo. Eu vou de Jagger, então. Eu vou de Dock, eu não cozei o Dock. Eu vou de Smoke, vai, foda-se. Foda-se? Não, pode haver muito de Smoke pra Chift aqui, de Castor. Ah, pega na minha piroca, você pega muito na minha piroca. Ah, eu não, não, eu sou diferenciado. Não, você se for o Bobão. Não, 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 não. É quebrar essa parede aqui não dá merda, não, mano? Não, aqui é bom que você pega os caras dali, ó. Parede reforçada! Dez minutos restantes. Parede protegida! Feche não, feche não, feche não, feche não, feche. Tá bom, fechei. Tem três caras aí reforçando, os três pararam o mesmo tempo. Opa, Glass cantando, hein? Vai aqui, Potif, fica na esquerda. What? Entendi. Pera, Potif. O que que tá acontecendo aí? Você botou o cabeçom na minha frente. Pera? Eu tava dando de ré, mano. Encosta a cabeça na minha balinha e chora. Ah, ele tá usando bug, ele tá usando bug, ele tá usando aquele... Tá blogueiro. Porra, mas que desastre de rodada, na moral. Ele tá usando bug, ele nem sabe, filho da puta. Vou atravessar aqui, hein, senhor Neves. Ah, esse corta-luz aí foi bonito, hein? Ah, tá bugando, não tenta tirar na cabeça dele, não. Não dá, não. Vou deixar ele subir. Que rodada desastrosa, galera, namorado. Ó, a câmera ali tá pegando ainda, se subir o aviso. Ó, tá vindo o carrinho da cozinha. Parou, o cara vai avançar a cozinha ainda. Ó, pegou o carrinho de novo. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Olha isso, velho. Nas minhas costas? Não, aqui na porta de trás. Ó, cozinha, termite, termite vai colocar... Ele estourou a câmera. Estourou ainda, agora estourou. Ele vai colocar o termite na cozinha, hein, mano. Eu não sei onde é que cozinha. Ele vai estourar na tua esquerda aí, o... Estéreo. Quando ele estourar, eu pego. Estourou ainda no corredor, Star. Está aí mesmo, Star. Está aí essa parada aí. O Star fez a unha, maluco. O que é? O Star deixou uma cutícula lá no pé dele. Ainda resta um agente aliado. Os dois estão lá, os dois estão lá, Ludi. Ele morreu por parma. É, dá pra você pegar ali o buraquinho aí, está aberto aí. É aí mesmo, exatamente aí. Está colocando termite em algum outro lugar. Em cima de você, em cima de você. Estou tentando ruxar. Vem pelo corredor. Aí eu caí, o drop, eu dropou do teu lado, dropou do teu lado. Aonde? Nossa, ele está no meio do céu. Ele caiu deitado. Ah, ele está deitado. Porra. Olha como ele pulou, ó. Plop. Enquanto você falou, é, mandou bem desaço. Olha aí, caralho. Não dá pra ver não, mano. Ele caiu em cima dos arames, tá ligado? É, estou invisível. Eu vi só o brilhinho na sua tela. Eu vi só o brilhinho da bolinha do zóio. Vou de blitão. Ninguém joga de blitão, vou de blitão. Ah não, o Duda está aqui, Duda. Joga de blitão, vai. Vou de blitão, mano. Jai, que liu. Ih, toma essa ignorada aí. Né? O Duda está todo... Olha, ele já foi de sledge, olha que filha da puta. Cusão, mano. Estrelinha. Ô, Duda, vai tomar no seu cú, seu traidor de merda. Lixo. Os amiguinhos novos, vai, vai. Não, não precisa voltar aqui não. Aí, meu vindo é por aí? Depois dessa a gente vai ficar por o rato mesmo, para rodar ranked. Caralho, eu estou trocando, caralho. Caralho, filha da puta. Eu estou aqui há três horas, não joga uma ranked. Caralho, deve ser muito ruim. Não é ranked, não. É ranked. É ranked. É ranked. Você precisa utilizar seu controle para localizar as bombas. Eu vi que agora embaixo só para o caminho de inglês. Vai tomar no cú! Embaixo mesmo? É, ninguém da coma. Eu falei filha da puta. A gente ficou aí? Não. Tem um cara aí, tem um cara aí, senhor Neves. Vamos ganhar a molinha do Mario, né? Não, velho. O Kalaus tem que ser com o nome que está escrito, velho. O cara tem que ser chamado pelo que ele escolheu, tá ligado? Eu não vou chamar de Terry, eu vou chamar de senhor Neves. Ele fica me chamando de senhor Neves, é engraçado. O pior é o Dodor, é que ele chama todo mundo pelo nome, mano. Pelo nome, nome mesmo. Puta, na época, eu fui mexer o cara. André, João. Ô, ô, Victor. Vou fazer glitch nesses caras. Eu não sei o nome do estéreo, qual que é o nome do estéreo? Fernando. Pô, que nome de viadão, hein? Foi Fernando. Por isso que a gente chama ele de estéreo, foi o senhor Neves. Foi o senhor Neves. Chega na frente, chega na frente. Vai, 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 vai. Espera aí, Patife, que eu vou trocar o... O Drone. Agora que o melhor que nós do Brasil é o S-BEC. Oh, aham. Em cima, em cima, em cima. Porra, o Drone é o Drone. Aqui, 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 lá, mano. Não. Vou pegar o... O Puxa aí, tem o Puxa aí. Ó, a A tá vazia, mano. Patife, cuidado que tem o Puxa ali atrás. Pega o todo de cara. O cara, a escada tá aqui em cima. Ah, o Puxa, o Puxa, o Puxa, o Puxa... Ah, o Puxa, o Puxa, o Puxa, não tem... Pode ir, vai, vai, vai. Eu tô... Tô, tô na escada. Tô, na escada. Tô, na escada. Não, não, não. Não sei atrás, hein, mano. Não, filho da puta que quiser pelar de escudinho. Vamos, vamos, vamos apelar de escudinho, então. Bicho. Nossa, mano. Aí, dá pra ter plantado um Puxa. Puxa aí, hein. Tô rushando, tô rushando, tô rushando. Nossa, errei muito tiro. Tá ali onde ficou o refém, Patife. Ali onde ficou o refém, tá o cara. Matei. Preciso de cover. A Frost tá indo do outro lado ali, ó. Vou plantar essa porra. Olha essa escada aí, ô, Luigi. Ah, dá? Eu tô olhando. Desativamento de bomba iniciado. Protegido o ativador. É que dá, não, né? É, sei lá. Sai de 12, sai de 12, que é ele. Dois contra o Driz. E isso, Patife? O quê? Tomou... Tomou energético. Energetico? Esse é o glitch, viado. Os caras tão fazendo em cima da gente. Calma, Patife, calma, Patife, calma, Patife. Tô de glitch, relaxa. Ele não vai passar aqui, não. Derrubei um lá, derrubei um lá. Ah, ele deve estar ali mesmo. Tá de ver se tá dançando um break, mano? É, mano. Patife fazendo pontinho pro ranking. Peraí, temos mais que ler assim, ó. Tem chance, viado. Peraí, não foi finalizar o cara, perdi uma kill, mano. Quer, quer, quer... Os caras nem que quer fazer glitch em cima de nós, toma glitch em cima deles também, aí, ó. Mas aí, o que porra é essa? Que porra é essa? É o glitch do Blitz. Os caras são por isso que os caras... Ele buga e... É, e você não toma headshot, mano. E você mira com a pistola. Tipo, pro cara, parece que você tá tirando o bagulho, mas na headbox o jogo não conta, como se você tivesse em um shield. Foi o que o cara fez pra matar a gente ali. Matou eu, eu matei o Drizzy. Foi aquele inferno por causa do cara fazendo isso. Vingança nunca é plena, né, viado? Ah, mata a alma até que fura. Tá até agora impressionado com o pé da menina lá, mano. Tá perguntando como que é o nome do Duda. Como que será que é o nome do Duda? Do Andro. Meu? Não, é... Edivaldo. Edivaldo. Eu odeio esse negócio da brincadeira de novo, porque eu nunca sei se o cara tá falando sério ou não. Mano, no meu caso, não chamar pelo meu nome não vai me causar estranhoza nenhuma, porque na minha família, pelo meu nome é pouco. Não, zero, não, zero. Não, e o nome do teu canal é Victor Nugent. É, eu sou o cara mais sem graça da face do YouTube aqui, velho. Então, nem adianta. Não, mas aí, Duda, qual que é o seu nome? Godofredo. Que bobão. Godofredo é mau nome de... Eduardo. Mordomo, né, mano? É Eduardo mesmo, Duda? Godofredo. É. Quem? É quem? É o nome de mordomo. Godofredo, Alfredo. Godofredo. Alfredo. Era o do propaganda do Neve lá. Alfredo. E Jarbas, que é o nome de motorista. Jarbas, siga aquele carro. Tem que ter noção de onde os carros estão? É engraçado quando eu tava lá na casa do estéreo, mano. Ó, é cabine. Funcionários da cabine, explodiu a câmera. Ó, Glass na raza, Glass na raza. Deita aí, Dudinho. Força protegida. Vou botar pra ele um pouco. Ah, o Dries mandou no rush da minhoca. É não, se eu levantar aqui, o Glass come o meu cu. Eu vou tentar pegar ele. Ó o rush da minhoca do garoto, ó lá. Olha como ele vai. Esse é o rush da minhoca. Esse é o rush da minhoca. Vem aqui, Lud. Tem o estéreo. Veio o caminho daqui. Como ela se mexe. Agora pare. Ai, 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 ai. Já tava esperando, já. Tava esperançoso que eu ia fazer essa marotada. Pegue meu compasso. É, calma gente, não deu certo não, viu? Ô Ludgero, Ludgero tá fechando um lado. Estéreo, revive o Dries aí. Ó, que doc? Você tá de doc, Estéreo? Você tá de doc, Estéreo? Você tá de doc? Ah, nossa, sério, Estéreo? Tão quebrando aqui do meu lado, hein? Nossa, Estéreo é um idiota. Tão quebrando aqui do meu lado, hein? Dudinho, aqui dá pra vir, Dudinho. Tão quebrando aqui do meu lado, hein? Eu tô no cantinho. Peguei, peguei o Glass. Ah, eu patinho que pegou o Glass, hein? Vai, 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 vai. Vai, carrega, levanta aí, Dudinho. Vou morrer aqui do meu lado, hein? Vou morrer aqui do meu lado, hein? Tão quebrando a minha vida aqui do meu lado, hein? Quebrar em cima de você, Lud. Ah, quebraram o meu cu aqui do meu lado. Cuidado aí, Dries. Peguei. Nossa, tem mais um. O termite tá lá. É, o termite tá lá no fundão. A Twitch tá em cima, a Twitch tá em cima. Em cima de você, Lud. Tô olhando, tô olhando em cima. Tô indo por cima, tô indo por cima. Porra. Esse eu tinha meado, não sei como, mas eu tinha meado. Porra, ganhei duas assistências de ferimento? Tudo bem. Eu acho que a hora que eu matei o... O recrutinho lá, eu miei esse aquele daqui. Ah, é o Pati? Quase matei o Pati. Tem um cara em cima do teto aqui, hein? Da bomba. Sou eu, sou eu em cima do teto da bomba. Ah, então tá bom. Eu não entendi. O Duda veio de lá e não matou os caras. O Duda é meio burro. Matei um, mano. Tem só o Glaze agora, né? Não, o Glaze eu matei. Não, o Glaze morreu já. Então, então tem só o Jesus. Ô, Stério. Ele deveria ir até em cima, velho. Porra, era Jesus mesmo, mano. Esse Ednilson aí é o cara do controle lá. Olha lá, olha lá o Jesus ali, ó. Ele conseguiu Jesus mesmo, mano. Ó. Ô, Ratão, pode jogar aqui, Ratão. Os caras me expulsaram aqui pra jogar racket. Vamos jogar racket aí, Ratão? Toma essa ignorada aí, Duda. É, toma essa ignorada. Show aí. Na cara, Viara. Ele já rodou lá.